Aí galerinha do canal, mais uma obra dando início no alicerce aqui no condomínio Portugal de Adamantina casa do nosso patrão Evair dando início no alicerce, passando uma fiadinha de tijolo pra nivelar pra gente poder fazer o baldrame, em cima desse tijolo aí a gente já vai montar a viga baldrame uma casinha até grandinha aqui vai uma piscina aqui nesse meio aqui, sem que nós fazemos o baldrame a gente vai pedir pra máquina cavar pra gente já fazer a piscina esse baldrame aqui do jeito que tá aqui, a gente vai passar o baldrame aqui em cima a viga, depois nivela todinho com uma fiada de tijolo pra ficar 100% nivelado é isso aí galera e o muro de arrima a gente já tinha feito, pra poder dar um tombo na terra pra poder nivelar o terreno agora tá mais tranquilo o mais bruto já passou, as bloca foi feita tudo com a perfuratriz não tinha sido com concreto de nada cortamos o cerro nas posições deles só jogar a serragem em cima concreto pra cima é isso aí galera depois que o baldrame estiver pronto vai começar a caixaria agora depois que o baldrame estiver pronto a gente mostra pra vocês aí pra ver como que vai ficando ficou de bola galera, quem não for inscrito, se inscreve deixa seu like aí pra ajudar a gente valeu, um abração tchau, tchau tchau tchau